Eu sei que você aí está querendo muito pegar um Castform de Neve Shine, né, meus amigos? Todo mundo quer, aqui no Brasil não leva e a gente não consegue encontrar ele, mas na Semana Climática ele vai estar disponível globalmente aí, tá? Esse evento começa no dia 14 de março, às 10 horas da manhã, e vai embora no dia 18 de março, às 8 horas da noite. Bora ver o que tem de bom nesse evento, os melhores Pokémon pra você focar também? Então vem comigo que eu vou te mostrar agora, tá? A gente vai ter alguns Spaws, pessoal, aparecendo selvagem de acordo com o clima, né? Então muda um pouquinho aí, tá? No clima ensolarado a gente vai conseguir encontrar o Caquenia, clima chuvoso o Loaded, o clima de Neve, que nunca vai aparecer pra gente aqui, né? É o Snover, o clima de parcialmente nublado vai ter Spaw de Roggenrola, a gente também tem o clima de nublado que vai aparecer o Spritzy, o clima de Ventania, que é o clima de Pipa, né? Vai aparecer o Suablo, e o clima de Neblina aí vai aparecer o Ghastly, tá? Então esses são os Spaws baseados no clima. Mas é claro que a gente tem Spaws gerais também, que não dependem única e exclusivamente do clima, tá, pessoal? A gente vai ter aí aparecendo selvagem, Paras, Driflum, temos também Helioptile, Amaura e mais raramente Lictang. Vale lembrar que o Lictang ele tem Permabush, brilha um a cada 64 mais ou menos, então é bem interessante aí pegar, tentar pegar o Shine dele, tá? Temos também as pesquisas de campo, pessoal, que vai dar como recompensa Paras, Castform normal, ensolarado e chuvoso, temos também Driflum, o Helioptile, Amaura e mais raramente o Castform de Gelo. Ou seja, o Castform de Gelo é o mais raro que vai aparecer dos 4 Castforms, mas é bom você ficar ligado aí pra tentar pegar um Shine dele nas pesquisas de campo, beleza? Temos também as Rades Tier 1 com Polio Rew, Gastly e Popotas e Amaura. Rades Tier 3, Charizard, Lictang e Drampa, Drampa retornando aí no Pokémon GO, né, com a opção de Shine, é claro. Raids lendárias a gente vai ter o Red Giant aparecendo, e nas Mega Raids a gente vai ter o Mega Tirana e tal, que é muito, muito interessante. Os bônus desse evento, pessoal, a gente vai receber mais Poeira Estelar por capturar Pokémon com fortalecimento do clima, e também a gente vai ter duas vezes Poeira Estelar por capturar qualquer Pokémon. E a gente vai ter maior chance de encontrar o Castform brilhante, ou seja, provavelmente a Ana Antigrafe coloca um Mid Boost ou um Perma Boost nele, um a cada 64 ou 128, tá? Só que ela não falou na notícia se são todos os Castforms, ou se só é o Castform normal, tá? Escreça o Castform, não tá escrito o Castform chuvoso, ensolarado ou de neve, tá? Então, fica esse adendo aí, vamos esperar começar o evento pra ter certeza se vai ter chance aumentada em todas as versões do Castform, tá? E é claro, pessoal, que a gente também tem alguns outros bônus, assim, mais gerais, que a gente vai ter desafios de coleção, que vai te dar um pouquinho de Poeira Estelar e um incenso, assim que você concluir ele, e também a gente vai ter vitrines temáticas do evento. Provavelmente, deve ser vitrinha de Castform, eu chuto aqui antes do evento começar, tá? Agora, os melhores Pokémon pra você focar aí, tanto no PVP quanto no PVE, que são as raids aí pra bater em raids, né? Vamos começar por ordem alfabética aqui na Altária, pessoal, a Altária é uma das melhores opções na Grande Liga, é uma monstrinha com Sopro do Dragão, Ataque do Céu e Explosão Lunar. Explosão Lunar é golpe de legado da Altária, TM Elite carregado pra colocar esse golpe nela, tá? A Aurorus vem na sequência na Grande e na Ultraliga, principalmente na Ultraliga aí, com Neve em pó, Esfera Climática e Raio Meteórico. Charizard também na Grande e na Ultraliga, na Grande Liga ele caiu muito em desuso, mas na Ultraliga ele é um monstro, pode utilizar sem medo aí, com Ataque de Asa, Queimadura Explosiva e Garra do Dragão. Queimadura Explosiva e Ataque de Asa são dois golpes de legado do Charizard, você vai precisar gastar um TM Elite ágil e um carregado aí pra colocar os dois golpes nele, né? Temos também o Gengar na Ultraliga, com Garra Sombria, Soco Sombrio e Bola Sombria, sendo que Soco Sombrio é golpe carregado de legado do Gengar, né? Temos também o Gengar pra bater em raids, pessoal, que é muito interessante com Lambida e Bola Sombria. Lambida é golpe ágil, é Legacy, né? Do Gengar, então você vai precisar gastar um TM Elite ágil pra colocar o golpe nele, e você pode utilizar o mesmo V-7 com o Mega Gengar, que é o melhor atacante fantasma do jogo, com Lambida e Bola Sombria, né? Lick Tang vem na sequência com Lambida e Pancada Corporal, além de Chicote Poderoso, Pancada Corporal é golpe de legado aí do Lick Tang pra você utilizar ele na Grande Liga, ele é muito bom, ele é top 2 na Grande Liga aí, só perde pra Cressélia, tá? Então vale muito a pena colocar o Pancada Corporal, porque sem ele o Lick Tang não funciona tão bem assim. O Politoge também é uma excelente opção na Grande Liga com Tiro de Lama, Esfera Climática e Terremoto, Terremoto é golpe de legado do Sapinho aí, né? Da região de Jotô, mas também é uma excelente opção na Ultra Liga com o Moveset de Tiro de Lama, Surfar e Nevasca, pessoal. E é claro que o Polivret dispensa apresentações, o bicho é um monstro sagrado depois que ele ganhou o ataque ágil de contra-atacar e o carregado de vento congelante, além de escaldada que foi bufada na última penúltima temporada, o bicho bate muito na Grande na outra Liga, então pode fazer aí, tá? Contra-atacar, mais uma vez, é golpe de legado dele aí. É claro que a gente vai ter o Tiranitar também, pessoal, com uma das melhores opções sombrias do jogo, com mordida e balanço violento pra bater em raids, e também pra bater em raids da tipagem Pedra aí com Derrubada e Gume de Pedra, ele é uma excelente opção também, Derrubada é golpe de legado ágil do Tiranitar, tá? O Mega Tiranitar da tipagem Sombria é o melhor atacante sombrio do jogo, com mordida e balanço violento, e é o segundo melhor atacante de pedra do jogo, só perdendo pra Mega Diancy aí com Derrubada e Gume de Pedra. Agora eu quero saber de você aí, meu querido e minha querida, vai jogar essa semana climática? Eu vou tentar pegar o último Castform Shine que me falta, que é o de neve. E você, qual Shine você tá mais querendo pegar nesse evento? Comenta aí embaixo que eu quero saber e vou ler tudo aí, tá? Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo Live Gameplay e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?